Raphinha, você já terminou de usar meu marca desse azul? Eu tô precisando dele Pera aí, Giovana, que eu tô usando, tá vendo, não? Problema seu, Rafaela, o marca desse é meu Tô nem aí, você tem que esperar eu usar, uai Eu que te prezei, quem vai esperar é você Não, sai, eu tô usando, Giovana O marca desse é meu Eu tô usando Sai pra lá, não vou te emprestar não, garota metida Parem com isso Cala a boca Tá de se intrometer, garoto Me devolve isso, sua mentirota Ei, ei, parem com isso, que bagunça é essa nessa sala? Eu já vou entregar as provas O que tá acontecendo, professora? É que esse tampinho aqui fica se intrometendo e mandando a escalar a boca Olha aqui, eu não quero saber Vocês tem que respeitar o colega de classe de vocês E eu já vou entregar a prova, bora Ai, que prova difícil Giovana, bora ravilhar a prova dele Ótima ideia, Rafaela Vamos Eita gente, olha lá o diretor Por que que você fez isso? Professora, rasgou minha prova, e agora? Uai, como assim, gente? A gente? Foi ele, professora Ele disse que a prova tava muito difícil e rasgou a prova com raivinha A nossa tá intacta aqui, ó Pois é, que menino mentiroso Nossa, Bruno, por essa atitude você tá expulso da sala, bora, pode sair Pessoal, me ajuda aí comentando e falando pra ela que não fui eu que rasguei a prova Pessoal